Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Presente em 24 municípios gaúchos e atendendo aproximadamente 4 mil alunos, a UERGS é uma universidade pública estadual criada nos mesmos moldes das instituições de ensino superior públicas localizadas em outros estados. Com a crise que atinge o Rio Grande do Sul, os representantes da universidade solicitam a manutenção da instituição. Nesta quinta-feira, a reitora da UERGS, acompanhada de pró-reitores, esteve reunida com o chefe do Legislativo Gaúcho e reforçou o pedido. Ela é uma instituição importantíssima. Todos os grandes estados têm uma universidade pública estadual. O nosso estado foi um dos últimos a implantar. Dia 10 de julho agora, passado, completamos 14 anos de existência. E nos mostra esses 14 anos que a UERGS já tem um grande apelo dentro das comunidades onde está e tem feito um trabalho, um conjunto. Eu digo sempre que a UERGS não está na comunidade. A UERGS é a própria comunidade. Além das questões orçamentárias e de infraestrutura, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem como desafio a implantação de cursos de pós-graduação. Este ano, já encaminhamos o primeiro mestrado para que ele seja, então, analisado pela CAPES. E esse é um dos nossos grandes desafios, é mantermos esses mestrados até para termos formação qualificada de pessoal, seja ele mestrado profissional ou mestrado acadêmico. O presidente Edson Brum afirmou que a educação é prioridade no governo Sartori e que, provavelmente, a UERGS será mantida como está. Aqui na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar tem trabalhado na defesa do fortalecimento da instituição de ensino.